Vamos supor que f de x é x sobre a raiz de x² mais 1. E vamos querer pensar no limite quando x tende para mais infinito de f de x. E também no limite quando x tende para menos infinito de f de x. Vamos tentar pensar qual é que será o valor se estes limites existem e quanto é que isto será igual, cada um destes limites. E nós queremos fazer isto assim ao nível intuitivo. Queremos tentar perceber de que é que f de x, de que é que os valores de f de x se aproximam quando x fica muito grande, quando ele tende para mais infinito, ou seja, quando fica arbitrariamente grande. E também o que é que acontece quando ele fica arbitrariamente pequeno, quando ele tende para menos infinito. E reparem, aqui temos um quociente em que no numerador só temos x, só temos um termo. E aqui no denominador temos raiz de x² mais 1. Reparem o que é que acontece quando x fica mesmo, mesmo muito grande. Quando x fica muito grande é este termo, é este x², que de certa forma determina qual é que é o tamanho, qual é que é, que tipo de número é que nós temos aqui debaixo desta raiz. Então, de certa forma, nós podemos dizer que isto é aproximadamente igual a x sobre raiz de x². Isto para x muito grande. Ou então para x muito pequeno. Quando x se aproxima de menos infinito, quando fica arbitrariamente pequeno, mais uma vez também, somar aqui este 1 a este x², não altera muito o que está dentro da raiz. É essencialmente o x² que, de certa forma, define o tamanho desta quantidade que está aqui, deste número que está aqui debaixo desta raiz. Então, isto é igual a x sobre, e reparem, x² depois com uma raiz, é a mesma coisa que ter módulo de x. Porque quando x é positivo, bom, módulo de x vai ser o próprio x, e quando x é negativo, reparem que este x² transforma isto em algo positivo e depois tiramos de novo uma raiz disso e, na prática, fica o valor absoluto de x. Ou seja, raiz de x² é a mesma coisa que módulo de x. Isto, esta aproximação aqui, é válida quando... Quando x tende para mais infinito, ou então, quando x tende para menos infinito. Então, podemos dizer que o limite, quando x tende para mais infinito de f de x, vai ser igual ao limite, quando x tende para mais infinito de x sobre módulo de x. E reparem o que é que acontece quando x tende para mais infinito. Quando x tende para mais infinito, x vai, obviamente, ficar positivo, e, então, módulo de x vai ser a mesma coisa que x. Então, fica x sobre x, que é 1. Isto, na prática, vai ser o limite da função constantemente igual a 1, porque para x positivo, isto vai ser igual a 1. Então, isto aqui vai dar 1. E aqui, neste caso, vamos ter o limite, quando x tende para menos infinito de x sobre módulo de x. Mas, agora, reparem, quando x tende para menos infinito, x vai ser, definitivamente, negativo. Então, reparem que o valor absoluto de x vai ser igual a menos x. Então, este quociente aqui vai ser igual a menos x sobre x, ou seja, menos 1. Isto vai dar menos 1. Muito bem. E, tendo agora estes limites, nós podemos tentar desenhar o gráfico desta função, da função f de x. Reparem. Vamos colocar aqui um referencial. Este aqui é o eixo dos y. Este é o eixo dos x. E, agora, reparem, o facto do limite de f de x, quando x tende para mais infinito, dar 1, quer dizer que vai haver aqui uma assíntota. O facto de termos aqui este valor 1 quer dizer que vai haver aqui uma assíntota, que vai ser a reta y igual a 1. Isto aqui é o ponto 1. Por outro lado, o facto deste limite aqui dar menos 1, o facto de termos aqui menos 1, quer dizer que vai haver também aqui uma assíntota, que vai ser a reta y igual a menos 1. E, agora, até podemos calcular aqui um dos valores de f de x. Por exemplo, vamos ver quanto é que vale f de 0. f de 0 vai ser 0 sobre raiz de 0 ao quadrado mais 1. Mas isto vai ser, obviamente, 0. Então, isto aqui vai ser 0. Quer dizer que o gráfico desta função aqui, de f de x, vai passar aqui neste ponto. Ok. E, agora, já sabemos que o limite de f de x, quando x tende para mais infinito, dá 1. Quer dizer que o gráfico deve ser qualquer coisa como isto. Ele vai se aproximando aqui, passa por este ponto, e depois vai se aproximando aqui desta reta. E, aqui, para x negativo, vai acontecer qualquer coisa semelhante. Reparem que o limite de f de x, quando x tende para menos infinito, vai ser menos 1. Então, ele deve se aproximar aqui desta reta da assíntota. Então, o gráfico deve ser qualquer coisa como isto. E vocês podem confirmar isto, ou calculando mais valores desta função f de x aqui, mais valores, para terem uma melhor ideia de qual é que é o comportamento, qual é que é a forma deste gráfico, ou, então, desenhando isto numa calculadora. Mas vai ser qualquer coisa como isto. E isto aqui foi importante para vocês perceberem que, quando nós queremos calcular o limite de f de x em mais infinito ou em menos infinito, essencialmente, o que nós temos de ver é quais é que são os termos que dominam o crescimento, tanto no numerador como no denominador, neste caso aqui, debaixo desta raiz. Isto fez-nos ver que o comportamento desta função, para x muito grande ou para x muito pequeno, vai ser semelhante ao comportamento desta função. E agora, aqui, o limite é muito simples de calcular. Espero que tenham gostado deste exemplo.